Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, acabou de sair o evento das férias de julho, começou E a gente pode estar ganhando uns 30 tickets de diamante Trocando pelos tokens de vôlei de praia E vou estar ensinando vocês a ganharem ele nesse vídeo Tá bem facinho de ganhar Pra começar, pra conseguir esses tokens Vocês tem que fazer duas missões diferentes É a primeira delas Ela é jogar com amigos Você consegue ir jogando com 1 e 3, se eu não me engano E a segunda é de eliminar inimigos Vai estar aparecendo aí pra vocês Essa é a primeira, jogar com amigos Jogar uma vez, jogar três vezes E essas missões, essa vai ficar até amanhã E depois vai chegar uma nova Aparentemente todo dia, essa primeira missão Vai estar sendo trocada e vai estar sendo substituída por uma nova E essa outra, ela vai ficar um tempo maior Que vai estar aparecendo pra vocês também Que é a segunda missão que vocês vão ter que fazer Que é eliminar três oponentes e eliminar dez Essa aí vai ficar até o dia Três Mas ela só vai estar podendo ser feita amanhã Então cada dia a gente vai ter uma missão diferente E vai estar conseguindo pegar três desses tokens E aí juntando tudo a gente vai estar podendo trocar Ou pelos 30 tickets Ou pelo skin do gatinho Ou pelo emoji Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aí no canal É nóis Valeu Falhou E aí E aí